E tem mais notícia aqui do mundo político. Vocês lembram que nós noticiamos um pedido do Ministério Público Eleitoral de cassação, de suspensão da inscrição da candidatura de Pablo Marçal, motivada por ataques que ele tinha feito a Guilherme Boulos, mas também por um suposto abuso de poder econômico, uma vez que, segundo a denúncia do Ministério Público, algumas postagens estavam sendo alavancadas com pagamento em dinheiro, dinheiro não contabilizado, que não é permitido pela legislação eleitoral. Pois bem, a Justiça analisou o pedido do Ministério Público e não concedeu. Então, continua válida a candidatura de Pablo Marçal. Não há qualquer irregularidade, segundo a legislação, segundo a Justiça Eleitoral. E, por sua vez, também havia um pedido de Guilherme Boulos, do candidato Guilherme Boulos, de direito de resposta, que tinha sido concedido pela Justiça, o direito de resposta em relação a acusações feitas por Pablo Marçal. Mas esse direito de resposta, esses três direitos de resposta, depois de veiculados, foram suspensos também pela Polícia, aliás, pela Justiça, a Justiça entendeu que havia abuso também ali nas respostas de Guilherme Boulos. Então, continua quente a eleição aqui em São Paulo. E, de Brasília, a gente vai conversar agora com João Pedro Mello, que já está com a gente para falar sobre aquela comissão do Senado que aprovou uma proposta que altera regras à inegibilidade de políticos que mexem com a lei da ficha limpa, que a gente, inclusive, trouxe um pouquinho mais cedo. Fala, João Pedro Mello. O plenário do Senado Federal deve analisar nos próximos dias o projeto de lei complementar que pode melhorar a vida dos políticos, condenados à ineligibilidade pela lei da ficha limpa. O texto, que ainda não tem acordo e prazo para ser analisado pelos senadores, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e propõe mudar a contagem do prazo em que os políticos devem ficar fora das urnas. A punição total segue sendo de oito anos, mas a alegação é de que a medida deve ser contada a partir da condenação e não mais do trânsito em julgado, já que alguns políticos teriam ficado mais do que esse tempo fora das disputas. O advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo destaca que alguns políticos ficam fora das urnas por mais de 15 anos, o que é considerado um excesso por parte do Congresso Nacional. O que esse projeto quer fazer é, na somatória dos prazos de suspensão de direitos políticos e depois de ineligibilidade, que são coisas diferentes, colocar um teto máximo, um limite de 12 anos, né? Porque é verdade que tem gente que acaba ficando sem poder concorrer, e aí, somando as duas sanções, né? Suspensão de direitos políticos mais ineligibilidade, tem gente que fica sem poder concorrer por 15, 20 anos. E a ideia lá do nosso Congresso é que isso é um excesso, isso é um exagero. Nos bastidores, a informação é de que a medida pode beneficiar políticos como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. O texto traz ainda uma série de outras alterações, como estabelecer o limite de 12 anos de ineligibilidade, ainda que a pessoa tenha diversas condenações. A matéria também define que as mudanças devem valer para casos de ineligibilidade já definidos, e não apenas para as próximas condenações. Por fim, o projeto ainda exclui a ineligibilidade para os casos em que o político é condenado por abuso de poder político ou econômico pela justiça eleitoral, sem que haja comportamento grave para implicar a cassação de registro, de diploma ou de mandato. Valeu, João. Obrigado pelas suas informações. E aquela coisa, em Brasília, eles gostam de uma anistia que beneficie a eles próprios. Teve a recente anistia aos partidos que não cumpriram as cotas eleitorais e agora anistia para aqueles que foram tornados ineligíveis pela justiça. Vou contar uma coisa para vocês, viu, Mayra?